Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada vamos estar iniciando a nossa série aqui do Random Class meu parceiro E eu tô aqui na tela do meu PC gurizada pra pesquisar a classe que nós vamos estar jogando Então pra vocês já ver como é que se faz é só vocês olharem aí Entra aqui no Google botão Random Class já tá aqui do BO2 Aí você entra aqui no primeiro link e tá aqui meu parceiro mostrar o original Vou botar aqui pra sempre ficar com 10 pontos e com a arma primária Então vamos gerar aqui, vamos ver a nossa classezita marota Show! Classe de SMR então deixa eu botar aqui mostrar o original E vocês estão vendo a nossa classe aqui, beleza gurizada? Então eu vou dar um corte aqui e quando tiver lá na tela do PC Do PC não, do console Eu volto, beleza? Falou! Voltamos aqui gurizada então, estamos aqui agora no console Nossa classe já está pronta aqui ó, cara de SMR com SAC de Fire bem estendido Então vamos embora, eu vou dar um corte de novo aqui Quando tiver começando a partida eu volto, beleza? Falou! Voltamos aqui gurizada Mapa cargo meu parceiro Espero que vocês gostem dessa série gurizada Eu acho que eu vou me arrumar bastante Porque as armas aqui são bem ruim Eu sei que era clássico, nem estoque Não tenha nem obstinação ali pra quando a gente tomar um tiro A gente não subir a mira Mas vamos ver que a gente consegue arrumar meu parceiro Vamos ativar o Select Fire aqui ó Marotamente Vou puxar a faquinha e tem esse negócio Então eu já vou dar uma bazucada no cara que vai vir lá ó Ai! Opa, não pegou Calma Vai, não foi Ó, Hit Markson Vamos lá, vamos matar o primeiro SMR é uma arma que eu acho muito boa Só que tem que ter estoque né meu parceiro Sem estoque Ó, já peguei um double kill Sai fora, sai, sai, sai Opa Calma, calma Caralho, demora muito pra subir as coisas velho Mas o pau virou gurizada A gente tem direito a pau de choque aqui também meu parceiro Nessa classe pelo menos eu vou jogar com coisas que eu não costumo jogar cara Por exemplo, a pau de choque, essas coisas aí Eu não costumo jogar Vai Bom, não matou ninguém Calma Vamos na calma aqui Tem dois aqui Meu parceiro matei Tem mais um aqui Ah, filha da mãe cara Só meus streaks né velho Que aqui no BO2 eu não vi o streak lá Eu acho que não tem como mudar o streak Então o streak vai ser Eu que vou escolher mesmo Agora que eu vou pensar nisso também Eu tô com o AV, Lightning Strike e Sentinela ali Meus cores treco Cadê o parceiro que tá aqui ó O foda é isso Vai demorar muito pra subir as coisas Não precisava nem ter estoque nessa arma Se a gente faz já ajuda bastante Mas o problema é se movimentar Tem vagabundo aqui que eu tô ligado Olha o que que eu falei Caralho, tem dois Filha da mãe Filha da mãe Tô falando mais baixo que eu tô concentrado aqui Filha da mãe Só que essa arma é ruim pra porra hein moleque Vou te contar cara Vamos lá Olha o cara aqui Velho Caralho, como que eu matei esse cara Vocês viram que eu tomei um tiro e minha mira foi lá em cima Esse é o problema de não ter obstinação Vai Bom, não pegou ninguém Nosso time que tá Perdendo Tem um cara aqui Opa 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 Matei Chorrou Carrega isso Tem um cara aqui Ó o sniper aqui Matei Um kill AV Se pegar o AV é sucessário Nosso time não Ah, nem Nem é um kill porque eu não tô de hardline Nessa Nessa classe aqui É foda Eu vou me arrombar cara Vou me arrombar Já tô me arrombando Tudo aqui Bora lá Ah, velho Galera, quero que vocês deixem nos comentários o próximo COD Só não peço o MW3 Porque ainda eu não tenho as coisas liberadas para as armas Como eu falei para vocês Então peço um outro COD Acho que vai ser BA1 Primeiro que vai ser BA1 Porque o BA1 é coisa que eu posso comprar as paradas Os outros COD Ai Acho que Ghost também de repente dá para me fazer Vamos ver Deixem nos comentários e eu vejo se dá para me fazer Aí se o que tiver mais comentário eu faço E como vocês estão vendo Eu só me arrombei aqui Porque é difícil, cara Essas classes são ruins para caralho Eu quero ver quando vai liberar uma Se tivesse vir uma SMG para ajudar nós ainda Ia ser melhor Porque veio uma assault aí Não tem estoque Vou tocar aqui, ó Estabela Caralho, quase que eu mato Vamos lá, time Eu quero pegar o EV, cara Olha só que lerdeza para subir as coisas Tem cara nas minhas costas, velho Cadê os caras, velho? Cadê os caras, velho? Calma Eu estou rodeando aqui porque eu não sei onde é que está o respaldo Vou dar uma bazucada naquele filho da mãe que vai vir aqui, ó Um, dois, três e Chupa, trouxa Um, dois, três e Não, ainda não Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Foi Não matou ninguém dessa vez Opa Filha da mãe que estava a passar para cá Não passou, filho da mãe Cadê os caras, velho? Ele já me viu aqui, ó Filha da mãe Olha Boa, peguei o EV, cara Peguei o EV, toca o pau de choque ali Vamos subir aqui na lerdeza total Ai Matei Mais um aqui Mais um aqui, velho Mais um campeirante aqui, ó Botar pouco para o nosso streak Ai, ai, ai Sai Sai Opa Tem um cara aqui Consegui pegar meus streaks ainda Vamos soltar aqui, ó Na sabedoria Estou roubando o carpecker do cara Sai fora daqui Vai, vamos ganhar a partida Cara, não mata não Filha da mãe, cara Eu ia pegar minha sentinela, porra Vai, vamos ganhar, time Falta pouco Falta pouco, time Falta pouco, time Esse cara passou aqui e nem me viu Olha aqui, ó Caralho, esse lag Ai, eu toco o pau de choque de novo Falta seis kills Os cachorros começaram a coar Que nem os loucos lá na rua Tem um cara aqui, eu acho Vou tocar esse aqui, ó De tabela Caralho, quase que mata Vocês viram, cara Se eu tivesse devorado um pouquinho mais Eu tinha batado Ai Nossa senhora, olha isso Tyson mata tudo Salve aí, deve ser inscrito Se tá me chamando 21 barra 7 Até que joguei bem com essa classe Cara, classe ruim pra caralho Então deixa nos comentários o COD aí Eu vou ver que semana que vem eu consigo trazer Se tiver as coisas liberadas, né No COD pra mim Então era isso, gurizada Espero que vocês tenham gostado dessa nova série Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo e do canal E me deixe um comentário Se era um deste vídeo aqui Da nova série Random Class Meu parceiro Que foi uma série aí Que vocês pediram Que eu também queria trazer E eu vou também trazer um RT RTG, acho que é Ou Stogold Só não sei de que arma ainda Vou ver depois Então era isso Vamos te seguindo por aqui Falou Até mais E... Fui